Bom dia, com alegria, desejo a você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador Que nos quer bem, vai tudo bem! E aí, crianças, como é que vocês estão? João, Samuel, Marco, Bettina, Dani, Cecília Tia Mari tá aqui cheia de saudades de vocês, doida pra ver vocês de novo E eu vim aqui pra dizer que hoje é um dia muito especial, sabe por quê? Hoje é dia do nosso super-herói, do nosso pai Então, hoje a gente vai falar dele, mas antes disso, vamos falar com papai do céu pra nos abençoar nessa lição, tá bom? Vamos juntar as mãozinhas no meio, fechar os olhos e vamos lá! Obrigada, meu Deus, por sempre estar com a gente, por nos dar saúde, por nos dar alegria E nos dar um pai muito especial, que a gente ama muito A gente te pede que tu estejas conosco ao longo dessa lição Em nome de Jesus, amém! Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje a Tia Aline vai falar do nosso Deus de uma forma muito especial Ele nos deu a nossa família, ele nos deu a nossa vida Então precisamos celebrar a ele Em especial hoje, nós estamos agradecendo pelo dia dos pais E aí, você já deu um abraço bem gostoso e apertado no papai? Vamos lá! Tem que abraçar, dizer o quanto nós amamos E principalmente, agradecer a Deus Porque ele nos deu um papai muito especial Uma família muito abençoada Vamos agradecer a Deus por isso? Cruza os dedinhos das minhas mãos Fecha os olhinhos em oração Abaixa a cabecinha em devoção Papai do céu, muito obrigada pelo dia de hoje Que é tão especial Obrigada porque hoje nós comemoramos o dia do nosso papai Obrigada por ele, Senhor, porque o Senhor me deu Em nome de Jesus, amém! Agora vamos cantar uma música para terminar Para comemorar e agradecer a Deus Porque ele cuida da gente Das nossas famílias e especialmente dos nossos papais Hoje é dia dos pais Deus é bom Ele cuida de mim Ele cuida dos céus, da terra e mar Deus é bom Deus é bom Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também Deus é tão bom pra mim Deus é bom Ele cuida de mim Ele cuida dos céus, da terra e mar Deus é bom Deus é bom Deus é bom Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também Deus é tão bom pra mim Deus é 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 bom pra mim